E aí galerinha, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência a série de tutoriais que nós vamos fazer. Hoje eu vou tentar demonstrar para vocês aqui como colorir um olho realista, tá? Vou tentar deixar o vídeo em tempo real para que vocês possam visualizar melhor e vou ir narrando esse processo para vocês. Para iniciar o nosso desenho eu vou começar aqui com o lápis preto e eu vou começar meio que circulando a íris do olho da nossa personagem, tá? Então eu vou fazendo aqui meio que a volta do olho, mas claro, não estou pressionando tanto o lápis a ponto dele formar quase uma lineaste no olho dela, tá? É só porque eu quero que esta parte fique um pouco mais escura. E dentro da íris do olho dela eu vou logo fazer a pupila do olho, tá? Com o preto. Eu ainda não pressionei o preto tanto assim, eu apenas estou demarcando onde vai ficar a pupila. E eu vou reforçando conforme for necessário os tons, assim como os tons no decorrer do desenho. Então aqui nessa parte da extremidade da íris dela, da borda da íris dela, eu vou fazendo meio que um degradê para o centro do olho, tá? Para tentar deixar um pouco mais homogêneo. E eu faço esse degradê às vezes um pouquinho puxado para o centro, né? Para fazer meio que uns risquinhos um pouco mais escuros. de logo, eu já estou iniciando aqui a fazer os cílios também. Os cílios e também a maquiagem dela, né? Já que ela utiliza rímel. Então vai ser bem escuro e vai acabar ficando bem larga essa parte do olho dela, o que até facilita um pouco para desenhar, né? A questão, olhos femininos acabam se tornando um pouco mais fáceis às vezes por conta das maquiagens. Então aqui a gente meio que vai só demarcar mesmo ao redor dos olhos, a parte superior do olho dela. E aqui eu estou fazendo, como eu havia dito para vocês, os risquinhos para o centro do olho para que fiquem algumas marquinhas, alguns tracinhos. Logo aqui abaixo dos cílios, eu vou dar uma escurecida nessa parte superior, tá? Dos olhos dela, já que como tem a pálpebra, acaba fazendo um pouco mais de sombra e deixando essa parte um pouco mais escura. E eu estou reforçando aqui, conforme for necessário, a pupila do olho dela. Da pupila para o resto do olho, né? A gente também faz aqueles tracinhos, né? Indo um pouquinho além da pupila, para que eles possam também dar meio que uma sombreada ao redor dos olhos. E continuando aqui com o lápis preto, eu já começo a delinear um pouco mais até onde vai o rímel, ou então até onde vai os cílios. Eu estou tentando deixar esse vídeo o máximo aqui em tempo real, apesar de que fica até um pouquinho complicado para eu estar narrando, porque se torna um pouco devagar. Mas eu estou tentando deixar em tempo real, porque eu acho que é importante vocês verem como é feito e no tempo que é feito. Então, acaba sendo um pouquinho devagar e sendo um tipo de vídeo devagar, mas se vocês estiverem gostando desse estilo, deixem aí o feedback de vocês, tá bom? Agora, eu estou demarcando aqui a parte dos olhos dela, que fica marcado a parte da pálpebra, tá? É um pouquinho mais funda. Então, eu estou utilizando o lápis preto, inclusive, para fazer isso, porque está um pouquinho mais escura, um pouquinho mais carregada. Talvez, eu não sei dizer se é por conta da maquiagem ou por conta da sombra da própria foto, mas eu acredito que possam ser os dois. Então, aqui a gente já vai demarcar a pálpebra do olho dela com o lápis preto, logo, por conta de ser um tom forte. E logo em seguida, a gente já começa a variar com os outros tons. Agora, eu já estou aqui com o lápis sépia. E com esse sépia, eu já vou dar um pouquinho mais de tom aos olhos dela. Eu ainda estou deixando uma parte um pouco mais clara dos olhos, para dar um jogo de luminosidade, mas o sépia já está dando um pouquinho mais uma escurecida, porque está indo além do que eu havia ido apenas com o lápis preto. Percebam que a parte superior, aquela parte mais próxima das pálpebras, se é a parte que está mais escura e a parte que pega menos luz. Por isso que eu fiz isso. E a parte inferior, ela já vai estar um pouquinho mais iluminada. Com o lápis sépia, eu faço mais ou menos o mesmo... da mesma forma que nós havíamos feito com o preto antes. Eu faço alguns tracinhos, ligando com a pupila dos olhos dela, exatamente para deixar as marquinhas de alguns tracinhos, já que os nossos olhos, eles não são tão lineares assim. Agora aqui com o lápis marrom, eu já estou fazendo a coloração da íris do olho dela, tá? Eu já fiz a coloração. E percebam que ficou o jogo de luz que eu havia dito para vocês. E agora aqui a gente já vai iniciar um pouquinho da pele, porque para fazer o olho dela, para finalizar o olho, eu preciso mostrar um pouquinho da pele para vocês. Então eu já fiz ali o detalhezinho do cantinho do olho dela. E aqui eu vou já começar um sombreado. Vocês devem estar olhando aí, parece que o olho dela está muito grande. Mas na verdade, essa parte de sombreada que eu estou fazendo aqui com o lápis marrom, não é o limite do olho dela, tá? Os nossos olhos, eles são interessantes a fazer, sabe por quê? Eles têm meio que uma parte da pelezinha que acaba ficando visível. E às vezes a gente erra, por quê? A gente delimita o olho bem em cima dessa parte. Na verdade, essa partezinha, ela geralmente é um pouquinho mais clara. A sombra dos nossos olhos, na parte inferior, ela fica onde vai começar a sair os cílios. Mas tem uma partezinha de pelezinha que fica visível. Depois que a gente faz os cílios um pouquinho mais acima. E às vezes a gente esquece de fazer isso. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu disse, mas se vocês se olharem no espelho e prestarem atenção nos olhos de vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. E aqui, na parte de cima do olhar dela, né? Já puxando um pouquinho daquela parte lá que nós delimitamos da pálpebra, eu já começo a dar uma sombreada na pele. Uma sombreada um pouquinho mais escura aqui no início do olho, próximo ao nariz, tá? E clareando um pouco conforme se aproxima. Conforme se distancia, na verdade. Eu dei uma apagada ali nas marcas da sobrancelha dela pra que não ficasse a marca do lápis. E agora, com o lápis cinza, eu estou delimitando aqui onde é, né? Delimitando a parte do olho dela. E eu vou dar uma pintada nessa parte branca dos nossos olhos. Pra não ficar exatamente branco, porque a gente sabe que não é branco, branco. E pra dar uma sombreada também, até mesmo a delimitação dos próprios olhos. Então, nessa parte próxima das pálpebras vai ficar bem mais escuro, por conta da sombra, como eu havia dito pra vocês. Mas aqui nessa parte inferior do início do olho dela também. E lá no cantinho. E neste cantinho aqui também. Então, com o cinza, a gente vai fazendo isso. E aqui, os lápis. Uma dica importante. Os lápis precisam estar bem apontados. Por conta que, como é uma parte muito pequena, tu precisa ter o máximo de precisão possível com o lápis. E além disso, tu precisa trabalhar com a mão bem leve, tá? Essa aqui é uma parte muito, muito importante. E muito sutil do desenho. Porque se o olhar não fica parecido, todo o desenho não vai ficar parecido, tá? Então, essa é uma das coisas mais importantes. E é por onde eu sempre começo um desenho. É pelos olhos. E também é uma das partes mais difíceis pra mim. Esse desenho da Gal, quando eu comecei a desenhar ele, a esboçar, eu meio que me arrependi. Por conta que ela, por ter características bem diferenciadas e ter uns traços fortes, se torna uma pessoa difícil de ser desenhada. de a gente conseguir captar todas as características, as expressões. O olhar dela é muito expressivo. E por mais que eu tenha me dedicado, eu não consegui fazer isso nesse desenho. E eu fiquei um pouco chateada com isso. Mas, tudo bem. Vida que segue. Vamos lá finalizar o nosso desenho. Que conforme a gente vai treinando e praticando, a gente vai aprendendo. E aqui eu tô com o lápis preto já. E eu tô reforçando aquela parte das sombras. Percebam que é importante vocês fazerem as primeiras camadas leves pra que vocês possam conseguir sobrepor essas cores. A gente sabe que os lápis escolares, eles não possuem tanta facilidade de sobreposição se você pressionar muitos lápis. Por quê? Porque, tipo, né? Se você pressionar muitos lápis, no máximo você consegue umas três camadas. Mas, no realismo, então, como tu fazer um desenho apenas com três camadas de cores? Então, tu tem que desenhar, tem que ir colorindo o teu desenho de forma bem leve e sutil. E, conforme for necessário, tu vai aplicando mais cores até onde der. Colorindo de forma leve, eu ainda não achei o limite, tá? Até onde eu já fiz a quantidade de camadas, deu pra fazer. Mas eu não lembro qual foi o máximo de camadas que eu já tentei fazer em um desenho realista. Mas, colorindo com a mão leve, tu não vai ter muito problema em questão de sobrepor cores, tá? Percebam aqui que eu já tô escurecendo bem mais essa parte ao redor dos olhos dela. Essa parte aqui que é a parte inferior, a parte das olheiras e a parte superior também já tá bem mais escurecida. Eu vou indicar aí na tela as cores que eu tô utilizando, né? Porque eu tô trocando de lápis e fica um pouco chato às vezes eu tô falando direto. Mas aqui eu tô com lápis preto e como eu disse pra vocês eu já tô reforçando novamente, tá? Aquela parte do rímel. E agora, como eu já fiz um sombreado no olhar dela, eu já dei uma iniciada ali e comecei a puxar alguns cílios, tá? E pra fazer isso, o lápis preto tem que tá muito bem apontado, bem afiadinho pra você conseguir fazer. E além disso, como eu disse, tu não deve ter colocado tantas camadas de cores anteriormente, porque senão o lápis não consegue fixar. Senão ele não vai ficar marcado. percebam que agora eu já tô escurecendo bem mais aquela parte que eu disse pra vocês da pálpebra dela. Já dei mesmo um tom bem mais escuro utilizando o preto ainda, tá? Aqui a gente não saiu ainda da marca de tons. A gente utilizou preto, sépia e marrom, tá? Então a gente ainda tá mais ou menos nesses mesmos tons aí. Com o preto eu tô dando aqui uns toquezinhos no próprio olho dela, nessa parte de dentro, dando uma escurecida em algumas partes. Aí eu volto com o lápis cinza escuro e eu começo a dar uma sombreada, né, um pouco mais reforçada na parte do olho. E agora eu já venho com o cinza azulado, né, e vou sobrepor por onde eu colori com o cinza escuro. Dando um pouquinho mais de profundidade, mas também dando um toque um pouco mais azulado a essa parte dos olhos dela. E aqui, meio que nós já vamos iniciar um pouco mais a coloração da pele. Com o salmão, eu fiz ali, dei uma coloridinha naquela parte de pelezinha que aparece por dentro dos olhos. E aqui eu começo a colorir um pouco da pele dela pra que a gente possa visualizar o olho dela melhor. Essa parte da pele eu não vou tá explicando assim aqui, tentar explicar, porque eu vou fazer um vídeo somente pra ela. Eu poderia ter feito um vídeo em conjunto, tá, ter aproveitado este e já vim trazer a pele, mas iria ficar muito longo. Aí ia acabar ficando um vídeo muito longo, já que eu decidi manter esses tutoriais em tempo real. então por isso eu acabei dividindo, então nós vamos ter mais um vídeo em que eu vou narrar exatamente a parte da pele da personagem. E a pele da Gal foi uma das coisas que me fez escolher ela pra ser desenhada exatamente porque a pele dela é bem bronzeada e era o tipo de pele que eu queria demonstrar pra vocês. Caso você não faça desenho realista e está vendo esse tutorial aqui, tenha em mente que você pode aplicar as mesmas técnicas que nós estamos falando aqui no seu desenho mangá, tá. então eu não faço então eu não faço muita diferenciação de técnicas pra mangá e técnicas pra realista. Aqui como vocês viram eu comecei colorindo dos tons mais escuros e estou indo pros tons mais claros. Eu faço isso pra que as cores mais claras elas acabem ajudando a mesclar as cores mais escuras e é exatamente o mesmo processo que eu faço nos desenhos de mangá. Aqui com o lápis sépia eu estou mais uma vez dando mais uma escurecida em algumas áreas, tá. Isso aqui, gente eu estou deixando vocês verem porque é interessante vocês verem como eu venho repetidas vezes com o mesmo lápis às vezes tonificar a mesma região que eu colori anteriormente, tá. Mas isso aqui varia um pouco de imagem pra imagem vocês vão fazer conforme a imagem que vocês forem desenhar. Caso vocês queiram desenhar ela a Mulher Maravilha vocês vão estar repetindo o mesmo processo mas caso seja outra imagem vocês vão estar adicionando mais cores conforme a imagem de vocês se for necessário, tá. Aqui eu estou vindo com o bordô além de dar um pouco mais de sombreada nessa parte inferior dos olhos dela ele está dando assim já um tom um pouquinho mais rosado e um pouquinho mais alaranjado tá na pele dela né saindo um pouco daquele tom opaco dos tons de marrom. percebam ali que na parte final da sobrancelha dela eu não vou colorir assim a pele com esses tons que eu estou utilizando pra trabalhar a sombra exatamente porque ali é uma parte iluminada do desenho que eu estou que eu estou de sombra e que eu estou a sombra de sombra E por fim, agora eu tô utilizando aqui o lápis rosa claro, que é a nossa base de pele, e eu venho dando uma camada com o rosa claro, tanto sobre as cores que nós sombriamos anteriormente, como também já sobre as partes claras, tá? Percebam ali que aquela parte do olhar dela, o que eu disse pra vocês, que é um pouco mais clara, eu já colori com o rosa claro. E com isso já dá de vocês perceberem um pouco, né, a diferença dos olhos, como o olhar vai se diferenciando conforme a gente vai colorindo também ao redor. Neste vídeo tutorial, vou demonstrar apenas este olho, até porque pra gente não demorar muito, tá? Mas é da mesma forma que nós aplicamos aqui, nós vamos fazer no outro olho. Então nós vamos nos utilizar das mesmas técnicas, da mesma sequência de cores, etc. Aí aqui com o preto, eu venho tá traçando mais uma vez os cílios. Eu tinha puxado alguns cílios, uns cílios mais grossos, e aqui eu vim fazendo aqueles mais finos, já que eu já completei a pele nessa parte. Os cílios meio que tu puxa da extremidade do olhar para cima, e às vezes um pouquinho pra baixo também, às vezes. Então ele meio que fica um pouquinho grosso próximo da raiz, e ele fica um pouquinho mais fino por conta da puxada que tu dá no lápis. E aqui nessa parte inferior dos olhos dela, a gente também vai puxar os cílios. Lembrando que o lápis tem que estar muito bem apontado, tá? E aqui os cílios são um pouquinho variados. Praticamente da metade é pra um lado, e a outra metade é para o outro. Então aí a gente tem que ter mais ou menos noção de como fazer essa parte. Aí a gente puxa. Os cílios inferiores, eles são menores, tá? Então não vão fazer cílios tão grandes assim, senão vai acabar ficando estranho. E conforme eu vou achando necessário, eu vou retocando os tons mais escuros no olhar dela. Às vezes eu acho que pra vocês, não dá de vocês visualizarem exatamente a diferença que deu, né? Quando eu retoquei alguma parte, mas... Isso é por conta do celular que não consegue captar tão bem, assim. Não captura tão bem a imagem, mas... Algumas partes realmente eram necessárias fazer esse reforço. E aí com... Conforme foi necessário, eu fui fazendo. Percebam que o olhar dela tá bem forte, bem expressivo, né? Conforme a gente queria alcançar de início. Então, por último, mas não menos importante, nós vamos vir aqui com a caneta gel branca. E nós vamos fazer o brilho no olhar dela. Lembrando que... Vai uma dica aí. Se você não tiver caneta gel branca, vocês podem estar utilizando de corretivo, com a ajuda de algum palitinho. Ou vocês podem estar utilizando tinta. Tinta acrílica, tinta pra artesanato, tá? E com a ajuda de um palitinho, vocês vão aplicando sobre o desenho. Ali eu fiz um pouquinho de luz na íris do olho dela. Eu fiz um brilho. Eu fiz também na parte branca do olhar, naquele cantinho, onde fica um pouquinho de pele. E também aqui, próximo aos cílios inferiores, tá? Eu dei um pouquinho de luz em alguns cílios. E também nessa borda ao redor do olho dela. E é esse brilho, né? Essa luz é o que dá a característica mais realista ao nosso desenho. Bom, pessoal. Esse aqui é o nosso segundo tutorial. Eu espero que ele tenha sido esclarecedor pra vocês e tenha ajudado de alguma forma. A gente se vê no nosso próximo tutorial. E eu conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!